e sejam bem-vindos se inscrevam no canal ative o sininho de notificações deixe seu like deixe seu comentário e compartilhe o vídeo nós estaremos falando sobre catástrofes climáticas a exatos 17 anos em 26 de dezembro de 2004 o mundo recebeu as imagens de um tsunami no oceano índico que provocou grande destruição ondas gigantescas geradas por um terremoto de 9.2 na escala richard causando um grande desastre levando à morte de pelo menos 227 mil pessoas e 125 mil feridos 9 mil turistas perderam a vida as ondas gigantes atingiram 14 países os mais atingidos foram a indonésia o siri lanka a índia e a tailândia a onu destaca a tragédia no oceano índico que mostrou como o mundo é vulnerável aos riscos outros naturais catástrofes naturais seriam realmente naturais ou provocadas pelo próprio ser humano eis aí uma pergunta hoje presenciamos vários incêndios nas grandes florestas tempestades devastadoras um frio sobrenatural sobrenatural terremotos maremotos tornados furacões tufões ciclones secas em vários lugares erupções vulcânicas e até mesmo inundações as mudanças climáticas vem acontecendo com frequência e será que por trás de tudo isso não existe algo a mais vamos analisar o dia 11 de setembro de 2001 os estados unidos sofre um ataque terrorista aviões colidiram contra as duas torres gêmeas para ser mais exato foram dois aviões um terceiro avião colidiu contra o pentágono e ainda existiu um quarto avião que caiu em um campo aberto na pensilvânia os estados unidos responderam aos ataques com o lançamento da guerra ao terror eles invadem o afeganistão para derrubar o talibã será que só foi isso uma guerra guerra ou uma guerra climática para mostrar para todo mundo a sua força o projeto a arp em 1993 começou a funcionar no alasca nos estados unidos este projeto neste projeto eles aquecem a ionosfera utilizando suas poderosas antenas de alta frequência com isso se cria uma aurora artificial muito quente causando elevações nas temperaturas em determinadas localidades do planeta com isso pode aumentar as temperaturas ou abaixar a temperatura no mínimo algo muito suspeito será que realmente este projeto a arp é algo real em 2002 um parlamentar russo apresentou ao seu presidente documentos que afirmavam que os estados unidos os estados unidos estaria com uma nova arma capaz de interferir no clima da terra a partir de pontos isolados uma arma geofísica segundo a denúncia seria possível controlar as placas tectônicas temperaturas e e até mesmo o aumento de radiação exemplo o pentágono fez um relatório que previa catástrofes climáticas terríveis a terra este relatório secreto acabou vazando a imprensa em fevereiro de 2004 o relatório que foi pedido por andrea marshall influente conselheiro de defesa do pentágono o relatório se baseia em estudos científicos minuciosos que prevê grandes catástrofes naturais em 9 de fevereiro de 2004 a revista norte-americana fortuna fortuna publicou pela primeira vez essas informações confirmando essa sombria previsão o título da matéria era o colapso climático o pesadelo do pentágono o articulista da revista david estipe afirma sobre as mudanças climáticas profundas que a terra haveria de passar em 22 de fevereiro de 2004 a revista britânica observe publicou as mesmas informações do pentágono depois desta segunda publicação este tema ganhou repercussão internacional tudo indicava que os estados unidos queriam manter essas informações em sigilo pessoas que afirmaram a veracidade deste relatório secreto sobre as alteração climática petter schwarzer consultor da cia e dog randau da global buzziners network e outros agora sobre o que aconteceu no final de 2004 segundo especialistas o pentágono já tinha ciência do que iria acontecer no oceano índico as gigantescas ondas foram causadas por um terremoto um sismo maremotos causando as tsunamis devastando tudo em sua frente é algo muito suspeito se relacionarmos todas as informações e com certeza se começarmos a ligar os fatos será que realmente o projeto harap afeta o clima mas por outro lado muitos iriam dizer mas os estados unidos também são afetados pelo clima sim mas a rússia também possui essa tecnologia do projeto harap e não é estranho seria uma guerra climática sabemos que o clima descontrolado afeta tudo da economia até a perca de pessoas complexo esse tema estamos estudando muito sobre o tema catástrofes climáticas gostaria que você deixasse a sua opinião será que o projeto harap é um projeto real ou não será que esse projeto realmente vem interferir no clima sim ou não vou ficando por aqui até o próximo vídeo foi e e e e